Se os jovens não forem eles a agarrar este projeto com ambas as mãos, então a Europa não tem futuro. E eu penso que é aí que reside, de facto, a chave para muitos dos problemas e que são vocês, os mais novos, que vão encontrar, em muitos casos, as soluções para esse futuro. O slogan desta campanha diz exatamente que a escolha é sua, portanto é nossa. Qual é a Europa que nos dá a escolher para estas eleições? Eu espero que escolham a Europa que seja preparada para fazer face à globalização. O mundo está a mudar muito. Estás tão nervoso? Sim. Sim. E a minha pergunta é, quando tinha a nossa idade, sempre se sentiu motivado para a política? Ok. E a minha pergunta é, quando tinha a nossa idade, sempre se sentiu motivado para a política? A política sempre foi votar? Sempre teve interesse em votar? Sim, sim. Eu acho que votei sempre. Nunca faltei a uma eleição. Também por uma razão. É que eu, talvez mais novo que a Débora, eu ainda me lembro do tempo em que não podíamos votar. Em que não havia democracia. Quando eu tinha 18 anos, que foi quando veio o 25 de Abril em Portugal, houve uma revolução. Tudo mudou. E por isso, os jovens participaram muito mais ativamente na política. Estava tudo para ser construído de novo. Mas eu sinto que a maior parte dos jovens e dos meus amigos e as pessoas da minha idade sentem essa falta de motivação. Desta vez vai votar. Sim. Desta vez, com certeza. Eu vejo que se aconselha agora aos outros também a votarem. Exatamente. Não, mas é isso mesmo o que está a dizer. Hoje em dia, sem o Parlamento Europeu, não se podem tomar decisões importantes na Europa.